Música Para poder concluir esse raciocínio, vista front, botão F E agora vamos criar aqui um retângulo nesse objeto Então vamos lá no nosso painel create, shapes, retângulo Eu vou criar aqui o nosso primeiro retângulo Com esse retângulo criado, vou puxar ele um pouco para fora aqui Para que possamos ver essas alterações Vou converter esse objeto no edit spline Vamos selecionar essa edge central e damos um divide Então temos aqui o valor divide Mais uma vez selecionamos a edge e damos um divide Com esse valor divide eu vou aumentar aqui através da escala Vejam aí que a escala vai me dar essa possibilidade de aumentar o tamanho do meu objeto E finalmente selecionamos os pontinhos de baixo aqui E damos um fillet Então vou dar aqui um fillet pequeno E temos a nossa peça Vou fazer um fillet aqui em cima também Para poder concluir isso aqui E habilitamos através do menu render Enable em render e enable em viewport Para poder renderizar essa peça Logo abaixo em thickness nós temos a espessura dessa peça Então vou deixar aqui uma espessura X Você pode definir de acordo com o seu modelo E vamos só posicionar aqui na lixeira Vamos posicionar aqui ao lado Ok Acredito que aqui esteja bom Vejam que a nossa peça pode ficar um pouco maior ou um pouco menor Nesses casos você pode aqui utilizar a ferramenta de escala Reduzir a peça e reduzir a outra peça também E assim por diante Eu vou deixar dessa forma Vai ficar um pouco mais evidente Mas eu vou deixar dessa forma porque aqui vai reduzir mais o nosso tempo de tutorial Então voltando para a vista front Através do botão F Vou criar agora uma esfera No painel Create Sphere Vamos criar uma esfera aqui E essa esfera ela vai representar o nosso parafuso Então para isso vamos converter em Edit Poly Vamos dar um loop aqui nessa Edge E vamos deletar aqui alguns polígonos Mais uma vez Vamos reduzir o tamanho aqui A escala do nosso objeto Certo? E somente posicioná-lo agora no local exato Então vamos lá na vista front Vou posicioná-los aqui Vou deixar esse aqui mais ou menos Vou criar um novo aqui abaixo Ok E agora vamos posicionar essas duas peças Então vamos posicionar aqui em relação ao eixo Z Aliás, o eixo Y E vamos rotacionar essas duas peças Então veja aí que o encaixe aconteceu Certo? Já temos esse detalhe a mais na nossa peça E agora Vamos criar aqui uma cópia desses objetos Então vamos clicar aqui em Mirror E vamos habilitar a opção Copy Para poder criar uma cópia no eixo Z Temos aqui o eixo Z, o eixo Y e o eixo X No nosso caso o eixo X que está atendendo aqui Então clicamos em OK E a cópia foi criada aqui em forma de espelho Espelhamento da própria cópia Então vou conectar aqui essas partes Vamos deixar aqui bem posicionados Vejam que estão um pouco distante ainda Então temos que fazer isso manualmente mesmo Vamos deixar aqui bem próximo Você pode fazer isso somente aproximando aí A distância, não precisa ficar exatamente igual Desde que esteja próximo já é válido Vamos deixar aqui essa peça E agora Vamos conectar aqui através do Itet Então vamos selecionar no nosso painel Edit, Geometry, Itet E vamos juntar todos esses objetos aqui da alça Juntei todos os objetos Mais uma vez vou criar uma cópia em espelho Vamos clicar aqui em Mirror E eu vou habilitar aqui o eixo X Não é o eixo X que queremos copiar É o eixo Y e o eixo Z No meu caso que atendeu o eixo Y Então clicamos em OK E temos uma cópia aí em espelho Dessa alça, certo? Mais uma vez Para a gente poder finalizar essa parte aqui do corpo Da nossa lixeira Vou fazer aqui uma base Então vamos fazer aqui uma pequena base Aumentar essa base aqui um pouquinho Criar uma nova extrusão de malha E vamos fechar aqui essa base Então damos um cap Para poder fechar esse objeto E vejam que a nossa lixeira está praticamente pronta Porém falta a tampa, certo? Então vamos observar mais uma vez a nossa referência Essa tampa tem um aumento aqui gradativo Então nós vamos fazer exatamente essa forma Voltamos no nosso modelo Vamos selecionar aqui essa parte E eu vou criar aqui a tampa Então vou deixar essa parte, essa extrusão aqui Como se fosse a tampa Agora vamos reduzir o tamanho dela Vamos observar a referência mais uma vez E aqui eu vou aumentar um pouquinho a altura dela Mais uma vez criamos aqui uma nova malha Uma extrusão E damos um cap Para poder fechar Agora eu vou dividir esses segmentos aqui em três Damos um ring Connect Vou dividir aqui em três partes Temos aqui uma, duas, três A essas três partes aqui Nós vamos chanfrar Ou seja, essas edges que já estão selecionadas Chanframos Então vou dar um chanfrer aqui Para poder redividir essas edges Ok E agora sim Vamos selecionar aqui esses pontinhos de edge Então vou selecionar aqui esses dois pontinhos em loop Vamos dar aqui um loop Primeiramente Eu vou subir essa parte aqui manualmente Então vejam aí que eu subi E vou escalar Vou reduzir essa escala E assim nós vamos ter aquele mesmo efeito Que acontece lá na imagem Vou fechar essa parte aqui também Damos um grown Vamos fechar aqui manualmente Damos um cap Para poder fechar E agora reforçamos essa malha da tampa Então damos aqui um ring primeiramente Damos um connect Veja aí que temos uma nova conexão Mais uma vez Selecionamos essa malha Superior Damos um ring E um connect Conectamos essa nova malha E o nosso objeto vai tomando forma Então vou dar aqui mais um grown E vou subir aqui mais uma vez Para poder fazer o último estágio da tampa E damos um ring e connect Então damos um connect aqui E mais um connect aqui embaixo Somente para poder reforçar Uma vez que eu fiz todos esses detalhes Essas conexões que são importantes no nosso modelo Nós podemos aplicar o Turbo Smooth Para ver o resultado Então vejam que aplicando o Turbo Smooth A nossa tampa fica suave Porém eu tenho que separar essa tampa do meu modelo Então como que eu faço isso? Primeiramente nós vamos na vista front Que é a vista mais fácil de seleção E vamos selecionar toda essa parte superior Selecionei toda essa parte superior Damos um detect E vamos separar aqui o detect Do nosso objeto Vou colocar aqui o nome como tampa Pode ser tampão, tampa Qualquer coisa do tipo E aqui agora nós temos a tampa Certo? Vou deixar a tampa aqui do lado Para a gente poder observar aqui bem de perto Por último Temos que criar essa alça da tampa Essa alça também não é difícil Primeiramente nós temos que extrair aqui Uma malha desse objeto Para poder alinhá-lo perfeitamente Então vou extrair essa malha aqui Com a ferramenta de escala Vou criar aqui Clonar um novo objeto E vamos chamá-lo de alça Ao clonar esse novo objeto Vou puxá-lo aqui na nossa cena Veja aí que eu puxei esse novo objeto E agora eu tenho que dividir esse objeto Notem que nós já temos aqui Alguns pontinhos de vertex Para isso Eu vou selecionar aqui O nosso painel create Vou criar um box Vocês vão entender Perfeitamente por que eu estou fazendo isso Criei um box Vou alinhar esse box Com a ferramenta align Vamos alinhar Centro do box Ao centro do objeto E agora Vamos fazer aqui o recorte Da nossa alça Então Com o nosso gabarito Que é esse box Eu vou selecionar aqui O pontinho de vertex Dos extremos E vamos dar um connect Mais uma vez Selecionamos os vertex Aqui dos extremos E damos um novo connect E agora podemos deletar Aqui o nosso gabarito Temos aqui a conexão central Podemos deletar aqui Os dois polígonos laterais E vamos deletar também Esses pontinhos centrais aqui Por enquanto eles não são úteis Vamos remover Botão remove Para poder ficar mais Mais exato aí Certo? Agora para poder criar aquela alça Vou reduzir um pouquinho o tamanho Vamos dividir o nosso objeto Através de um connect Valor 2 Com esse connect Vou dar mais um connect Porém agora um valor Um pouco menor E vamos subir em relação O eixo Z Aqui do nosso objeto Subimos em relação O eixo Z Agora eu quero fazer Aquele detalhe central Vocês vão perceber Que tem uma leve cavidade Aqui nessa alça Então fazemos o mesmo resultado Damos um ring Um connect Com valor 2 Esse connect Vou tirar a seleção Aqui das extremidades E vamos reduzir aqui Através da ferramenta de escala Reduzir através da ferramenta de escala Agora através da ferramenta move Vou reduzir a altura E temos essa peça Aparecendo no nosso modelo Agora temos que também Suavizar essa curva Deixar uma curva suave Então selecionamos as edges Através do loop E chamframos Essas duas edges Então assim Vocês vão criar um chamfer Relativamente alto Esse chamfer Vai deixar o seu modelo Um pouco Mais Com a curva mais suave Vejam que aqui Girou duas curvas Então nós podemos criar Uma terceira Através do ring Connect Com valor 1 E vamos deletar Essas duas curvas Aqui da lateral Então damos um loop Ctrl remove Para poder remover Essa curva E temos essa peça Que será a nossa alça Porém Ela ainda possui Somente um lado Então vamos lá Na nossa ferramenta shell Mais uma vez Vocês se recordam Da ferramenta Que nós utilizamos ali Para poder Criar a alça Da lateral Da nossa lixeira E criamos Com a ferramenta shell Criamos mais uma extrusão Então convertemos Em edit poly Vamos selecionar Aqui através do ring Vamos dar um connect Com valor 2 Agora Bem próximo As extremidades Vamos deixar aqui Bem próximo E aplicamos um Turbo Smooth Para ver o resultado Vejam aí que o Turbo Smooth Ele vai mostrar A alça Perfeitamente Para poder reforçar Aqui na dessas alças Nós podemos Simplesmente aqui Dar um ring Selecionar um Pontinho primeiro Damos um ring Connect Com valor 2 Também Bem próximo A extremidade E damos um novo Turbo Smooth Vejam que a alça Agora sim Ela está bem Suave Vamos alinhar Essa alça Com a ferramenta Align Mais uma vez Do mesmo recurso Que utilizamos anteriormente O alinhamento Pivô com pivô E por último Vou criar até Uma cópia Aqui desse modelo Vou criar uma cópia Aqui desse Pequeno parafuso Vamos centralizar O ponto pivô Desse objeto Em hierarquia Effect pivô only Center to objects Centralizamos o ponto pivô E agora eu vou posicionar Esse objeto aqui Sobre a tampa Então posicionamos aqui No local Vamos girar Algumas vezes Vou girar aqui Até que ele Esteja exatamente Sobre a superfície Como eu disse Isso é um detalhe Não precisa ficar Exatamente perfeito Você pode criar Algo bem próximo Temos aqui O nosso Primeiro parafuso Eu faço o mesmo resultado Arrasto aqui Criando uma nova cópia Ligamos Esse objeto Eu vou tirar O turbo smooth E vamos dar Um itet Fazendo O mesmo resultado Com a tampa Tá Mas olhem Bem atentamente Nessa parte Agora O nosso objeto Da tampa E a nossa lixeira Elas estão prontas Porém A parte interna Não existe É uma parte nula Se eu for renderizar Aqui Por exemplo Essa parte aqui Não vai aparecer Vou deixar No meu background Por exemplo Vou deixar vermelho Para poder ficar bem claro Isso E vamos renderizar Então se eu renderizar Aqui agora A face de trás Da minha lixeira Ela não aparece Então para isso Nós temos que selecionar A nossa lixeira O nosso modelo E aplicar A nossa ferramenta Shell A mesma ferramenta Que utilizamos aqui Algumas vezes Vou colocar o valor Inner Amount Para que ela cresça Para dentro Aqui do nosso objeto Certo Então aumentamos O valor Inner aqui E agora vamos trabalhar Mais algumas divisões Então convertemos Em Edit Poly Selecionamos aqui As edges Através do ring Conectamos E deixamos aqui Bem próximo A extremidade Para poder reforçar Essa conexão Mesmo procedimento É feito aqui na tampa Aplicamos a ferramenta Shell Tá Com o mesmo resultado Convertemos em Edit Poly E aqui já está bom Não precisa Deixar próximo Não Finalmente Juntamos a tampa A alça E alinhamos a tampa Ao corpo aqui Da nossa lixeira Essa lixeira Para que ela dê O encaixe perfeito Nós temos que abaixar Essa parte aqui dela Vamos abaixar Aqui um pouquinho Vou isolar Para que possamos ver Aqui Separadamente Vou dar um ring Aqui na extremidade Dessa Dessa lixeira Vou dar aqui Um pequeno ring Ok Selecionamos Através do ring Todos os polígonos Da lateral Damos um Extrude Então a extrusão Ela deve ser Como local Normal Para que ela possa acontecer Para dentro Do nosso modelo Vamos deixar Mais ou menos aqui Neste ponto E agora Mais uma vez Dou um ring Selecionamos Os polígonos E damos uma nova Extrusão de malha Uma extrusão Talvez um pouquinho maior Para que dê O encaixe da tampa E assim Nós finalizamos O nosso modelo Observem Que mais uma vez Eu vou reforçar Aqui as divisões Vou deixar aqui Dois segmentos Para poder reforçar O modelo Mais uma vez Aplicamos o Turbismult Para ver se o resultado Está coerente Temos aí Um bom resultado Do modelo E agora Vamos visualizar Todo o modelo Completo Então aplicamos Um novo Turbismult A tampa E temos aí O nosso modelo Já finalizado Bem pessoal Esse é o nosso Estudo Conforme vocês podem ver Nós temos aqui O encaixe perfeito Da tampa A tampa Ela encaixa aqui Exatamente Nessa extremidade Onde nós temos aqui A entrada da tampa Esse modelo Ele possui algumas Características interessantes Que é esse cálculo De malha Que nós utilizamos Através aqui Desse raciocínio Onde nós criamos Uma única malha Editamos essa malha E sequencialmente Multiplicamos essa malha Sobre a quantidade Que nós queremos No caso aqui Nós utilizamos inicialmente 36 faces Duplicamos essas faces Até gerar 72 Na qual nós conseguimos Um objeto bem suave Com a curva suave E finalmente Criamos as extrusões E conexões Que foram necessárias Aqui para a conclusão Do nosso modelo Espero que vocês Tenham gostado De mais esse tutorial Um tutorial que é avançado Mas é um tutorial Que traz essa quantidade De informação Que é importante Para você que vai modelar Para você que quer Aprender o 3D Max Se você gostou Do nosso vídeo Inscreva-se No nosso canal Compartilhe o vídeo Que assim Nós vamos continuar Publicando mais Artigos como esse Artigos que vão trazer Um peso maior Um gabarito maior Para quem quer realmente Aprender computação gráfica Eu deixo um enorme abraço A todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau